E aí? Hoje meu papo é com compradores. Você compra alguma coisa online? Você já comprou no Mercado Livre? Você compra no Mercado Livre? Você já pensou que poderia estar pagando R$ 22,00 em um frete ao invés de estar pagando R$ 64,00? Você já pensou que poderia estar pagando R$ 20,00 ao invés de estar pagando R$ 28,00? O primeiro exemplo dá 200% comparado com outros locais. Mas no segundo exemplo são 40%. É 40% do valor do frete que você poderia estar economizando. Então vem comigo, assiste esse vídeo que é para os compradores. Fica esperto aí que você está sendo enganado. Para que você entenda o que é a nossa campanha, a hashtag Diga Não o Frete Abusivo está lutando. A gente está lutando para que isso não aconteça. Calculei lá no Mercado Livre, cobertor de TV com manga, vendedor de São Paulo, está o envio para Salvador. Eu peguei como exemplo aqui. R$ 28,90. Aí você fala, ah, não está caro, né? Está indo para Salvador. Mesmo produto, só que de cor diferente. No Submarino, saindo de um vendedor de São Paulo também, R$ 20,64. Então aqui eu já estou falando em 40% mais caro o frete já do que no Submarino. Aí eu venho nos Correios e ficaria em R$ 22,00 para uma postagem em balcão. Para vocês que não entendem o que é uma postagem em balcão, é quando você não tem contrato com os Correios e você vai fazer uma postagem lá no balcão. É isso que você paga. Agora, o Mercado Livre tem o maior contrato dos Correios do Brasil. Muito provavelmente maior ou um dos maiores aí, né? Você acha que ele paga tarifa balcão? Não. Então aqui a gente já tem uma diferença de 40%. Aí vamos para um próximo produto. Uma caixinha de som Bluetooth, R$ 27,90. Ok? O mesmo produto, R$ 20,81. E lá no Correio, os mesmos R$ 22,00. Por que que dá a mesma coisa? Porque todos esses fretes são de um quilo, tá? Então até um quilo ele está mantendo o preço no Correio. Esse aqui é um dos piores exemplos. Existem exemplos muito piores do que esse que eu estou mostrando, mas foram os que eu encontrei rapidamente aqui para passar. Esse aqui foi até um dos colaboradores aí que acompanham a gente e também está na campanha, que passou. Ele vende esse produto comedouro lento. É um produto de plástico bem leve. R$ 64,00 saindo de São Paulo para Salvador. Na Americanas, o mesmo produto, veja. Até é do mesmo vendedor, tá? R$ 9,99 o frete. Esse aqui é o preço da loja dele. O frete mais em conto, que é o econômico, R$ 17,06. Aí, se você comparar o tamanho do vendedor com o tamanho da tabela do Correio do Mercado Livre, dá bastante diferença. R$ 22,00 esse mesmo frete, tá? Então, aqui você já nota que isso aqui é um frete com uma tabela no Correio muito boa. O vendedor está praticando o frete que ele tem no contrato dele, por isso que ficou mais barato do que os R$ 22,00 do Correio. Mas comparando uma venda balcão, que é qualquer pessoa, você postar para sua prima um comedouro desse, você está pagando R$ 64,00 no Mercado Livre ao invés de pagar R$ 22,00. Então, isso que a nossa campanha está querendo lutar pelos compradores também. Lógico que isso prejudica os vendedores, que prejudica as vendas, porque o Mercado Livre não está sendo o lugar mais barato para se comprar. Então, pesquisem. Pesquisem. Façam a pesquisa. Compartilhem a hashtag, diga não ao frete abusivo. Entre na nossa página aqui embaixo. Assine a petição. Por quê? A gente está pedindo para o Mercado Livre mudar a forma que ele calcula o frete, porque hoje ele, diferente do Submarine, da B2W, dos outros Marketplace, o Mercado Livre usa uma média da categoria, por isso que o comedouro fica tão caro, porque ele pega comedouros de metal, outros comedouros faz uma média de peso e aí calcula. Com isso, o comedouro de plástico, coitadinho que era levinho, é calculado como um produto pesado. Então, nós estamos lutando para que o Mercado Livre deixe que nós coloquemos as medidas nos produtos e os pesos também. Com isso, a gente teria situações muito próximas a essa de R$9,90 ou R$17,00, ao invés de R$64,00 para mandar esse produto efetivamente para Salvador. Se fosse de São Paulo para São Paulo, eu calculei aqui, dá R$27,00 mandando esse produto contra os mesmos R$9,99 da Americanas e contra R$12,00 do vendedor. Então, a gente tem uma diferença muito grande de valor sendo praticada até entre tabela do Correio com a tabela do Mercado Livre. Lembrando que esses R$22,00 aqui para o Mercado Livre, muito provavelmente, tem um desconto aí de 40%, 50% sobre esse valor pelo volume que ele emite. Então, se junte a nós, hashtag diga não ao frete abusivo, comente, compartilhe, participe. O comprador também é punido com isso, ok? O comprador está sendo lesado porque, ao invés de pagar R$22,00, que seria a pior tarifa do mundo dos Correios, está pagando R$64,90. Ou melhor, os espertos estão pesquisando. Então, se você é esperto também, passe a pesquisar até o Mercado Livre rever o conceito dele de frete. Um grande abraço para vocês, continuamos na luta e vamos que vamos! Obrigado.